O cercamento repentino da Praça Júlio Mesquita junto à usina do gasômetro em Porto Alegre causou surpresa em moradores e frequentadores da região. Mas de acordo com a Prefeitura, a colocação das cercas é apenas o início de mais uma etapa da revitalização da Orla do Guaíba. Agora o cercamento está completo. Um portão foi colocado na abertura da cerca ao redor da Praça Júlio Mesquita que fica entre a Avenida Mauá e a Rua Washington Luiz, próximo ao gasômetro. O acesso está totalmente fechado para os moradores que usam o espaço para o lazer, mas também para trabalhadores que usam as paradas de ônibus no entorno e agora tem que caminhar um pouco mais. Ficou mais difícil para a gente, ainda mais a gente que mora longe, que eu descia dali e só atravessava e já entrava aqui na Rua do Meio Prego para arrumar ali a praça. Espero que seja mesmo. Interrompeu o acesso das pessoas, até para o gasômetro ali, que muita gente passava aqui. E era, olha, tinha assim uma boa movimentação, sabe? Assim, agora classificou. Revitalização da Orla do Guaíba. Uma placa explicativa deve ser colocada no local. O início dos trabalhos está marcado para esta semana. Nós vamos, então, construir naquela praça um espelho d'água, um parque, uma quadra de futebol e um grande deck que complementa o deck lá da Orla. Então não tem como as pessoas transitarem no local ali, tendo uma obra desse tamanho, né? Senão pode ter algum acidente, então se optou pelo fechamento da obra. O cronograma é devolver a nova praça até o final de outubro, ainda antes das obras da Orla, que devem ser concluídas até o final do ano.